A minha família morou algum tempo atrás em uma casa que eu acho que era assombrada. Esse eu acho fé porque eu nunca cheguei a ver nada, mas algumas vezes cheguei a ouvir alguma coisa. Eu ouvia sussurros de noite. Eu não ouvia berros, gritos, nem gemidos, só os sussurros. Não tinha uma hora específica. Às vezes eu estava no meu quarto estudando e ouvia eles, ou se não eu estava dormindo e acordava no meio da madrugada ouvindo eles. No começo eu achava que era alguém falando do lado de fora do meu quarto, algum dos meus irmãos ou os meus pais, mas um dia eu estava acordado até mais tarde na sala, mexendo no computador, e então eu comecei a ouvir os sussurros de novo. Eu decidi que estava na hora de descobrir de onde vinha aquilo, mas não consegui descobrir. Eu seguia o som, mas não dava para identificar de onde vinha. Quando parecia que eu tinha achado de onde vinham parecia que eles mudavam de lugar. Depois de algum tempo andando pela casa no meio da noite eu desisti e fui dormir. Outras vezes depois eu também tentei descobrir de onde vinham, mas nunca consegui descobrir nada. Então eu decidi pelo menos tentar descobrir o que estava sendo falado. Um dia eu estava no meu quarto lendo uma HQ, revista em quadrinhos, sim, então eu ouvi os sussurros. Eu fiquei no mais completo silêncio. Tentei ao máximo prestar atenção naquela voz. Foi então que eu notei que não era uma voz, mas algumas. Pareciam ser três, e pareciam estar conversando. Eu não consegui entender nada do que era dito, não por ser muito baixo, um sussurro, mas é que parecia estar em outra língua. Essas vozes nunca me assustaram ou me deram medo, a não ser por uma noite em que me deram um bom susto. Eu estava dormindo e acordei no meio da madrugada por motivo nenhum. Depois de cinco minutos tentando dormir, os sussurros começaram. Mas dessa vez eles estavam um pouco diferente. As três vozes pareciam estar falando a mesma coisa, ao mesmo tempo, como se estivessem rezando ou falando algum cântico. Eu comecei a prestar atenção para ver se consegui entender algo do que era dito, quando eu escutei o meu nome. Paulo, foi como se alguém tivesse falado bem na minha orelha. Eu até senti bafo quente batendo, como se alguém tivesse falado com a boca grudada na minha orelha. Eu pulei da cama e acendi a luz, mas não tinha ninguém no quarto, e os sussurros tinham parado. Eu fui dormir o resto daquela noite no sofá da sala. Mas apesar daquilo ter acontecido eu não fiquei com medo das vozes depois, e nunca mais aconteceu de novo. Já faz uns três anos que nos mudamos daquela casa, e eu nunca presenciei ou ouvi algo de sobrenatural depois. Eu acho que era alguma coisa naquela casa mesmo. Eu sei que o meu relato não é assustador nem nada assim, eu concordo plenamente, mas eu acho ele bastante interessante, ainda mais por ser real. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural, mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo.